Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque. Hoje ela chegou no último sábado para uma série de compromissos em várias cidades dos Estados Unidos até a próxima quarta-feira. A primeira agenda da presidenta Dilma foi um encontro com empresários brasileiros neste domingo no hotel onde a presidenta está hospedada em Nova Iorque. Nessa reunião, entre outros pontos, a presidenta Dilma discutiu formas de ampliar a participação e os investimentos de empresas brasileiras no mercado norte-americano. Também participaram da reunião os ministros Aldo Rebelo, da Ciência e Tecnologia, Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Renato Janine Ribeiro, da Educação, Nelson Barbosa, do Planejamento e Mauro Vieira, das Relações Exteriores. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma também tem uma série de atividades e a gente conversa agora ao vivo com o repórter da TV NBR, Paulo Lassalvia, que está em Washington DC, capital dos Estados Unidos, e tem mais informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, João Pedro, e a todos que nos assistem na TV NBR. Nesta segunda-feira, pela manhã, em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com investidores do mercado financeiro dos Estados Unidos, como representantes de grandes bancos particulares que podem investir no setor de infraestrutura brasileiro. Na sequência, a presidenta Dilma Rousseff se encontra com empresários norte-americanos. Atualmente, mais de 2.900 empresas americanas estão instaladas no Brasil, principalmente em setores como bancário, automobilístico e de petróleo. Ainda no hotel onde está instalada em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ex-secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger. Lembrando que o Departamento de Estado é o órgão aqui nos Estados Unidos responsável pela política externa do país. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff em Nova Iorque é o encerramento do encontro empresarial que discute a infraestrutura brasileira. A presidenta Dilma Rousseff vai divulgar oportunidades de investimento na segunda etapa do programa de investimento em logística. Lançado neste mês no Brasil, o programa prevê R$ 198,4 bilhões em setores como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Ainda nesta segunda-feira, mas já aqui em Washington, capital dos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff vai ser recebida pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para um jantar na Casa Branca. De Washington, nos Estados Unidos, Paulo La Salve. Bom, e a presidenta Dilma Rousseff também viaja para São Francisco, na Califórnia, onde deve visitar ainda empresas de tecnologia norte-americanas. De Brasília, João Pedro Neto, direto do Planalto.